Como que você pode fazer o processo pra estar aumentando o load da tela inicial aqui no seu Redmi 10A? Vamos lá pessoal, é bem simples, eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente você vai estar segurando aqui no seu Redmi 10A e vai estar acessando as configurações. A sessão você vai ver que é o load da tela inicial, tem aqui 4x6 e 5x6. Pra gente estar aumentando, a gente vai colocar 5x6. Colocando 5x6 o que acontece? Agora você consegue estar colocando uma fileira de 5 aplicativos em uma altura de 6 aplicativos também. Então pra cima você coloca 6, pro lado você coloca 5, tá? Dessa forma que você vai estar aumentando o load até inicial, é um processo bem simples. E pra estar diminuindo é o mesmo processo, tá? Não muda nada. Você só segura na sua tela, tá? Opa, como que dá pra não segurar aqui em cima dos aplicativos nem nada? Procure sempre um espaço vazio na tela. Segura aqui na tela, vem em configurar e coloca de novo 4x6 que você vai estar voltando ao normal. Mas é basicamente esse vídeo, eu vou estar achando por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra dar a diferença aqui do canal, pessoal. Até o próximo vídeo, valeu e fui!